O Rinha veio aqui e falou assim que você está proibido de ir no Acapulco. Acapulco? Tô proibido 4 anos já que eu tô proibido, cara. O que você fez lá pra ser proibido? Lá eu entrou lá com de máscara. Mais máscara o que? Lá, o que eu fiz lá? Já causei muito lá, viado. Cê é louco? Ele falou que você, Wesley Alemão, quem mais tá proibido? Que ele falou? Porque não pode, tem foto. Foto na entrada. Não, Wesley Alemão, onde ele foi, ele tá proibido de entrar. De chucar, zé, viado. E é mais louco que cê? Hã? Tem que chamar, Wesley Alemão. Pra cachaça não dá não, viado. O homem, cê é louco. O homem mistura tudo, viado. Ele bebe tudo de uma vez, parça. Nossa, deve ficar bruxo. Cê é louco, viado. Bicho é zica, mano. Cê é o melhor. Mas o que cê fez lá no Acapulco pra ser banido? Ah, tudo, parça. Só eu não matei ninguém, viado. Mas de resta? Mas de resta. Nossa, já deixei carro lá parado uma semana. Aí, por que eu perdi a chave? Deixei lá. Com os vidros abertos. Ninguém mexeu. Não deixei lá. Mano, eu lembro... Eu pensei, ah, no Acapulco, ninguém vai roubar meu carro aqui no Acapulco, né? Não vai. Deixa lá. E se roubar também acha, não acha? Não, acho que cê é louco. Faltou não. Acha antes dos caras levar pra favela. Acapulco era o rolê dos funkeiros. Olha, cara, antes dos caras chegarem a caralho lá, ela já chegou. Esquece. Opa, tudo bom, meu carro? Pode beber? Por favor. Acapulco era o rolê, viado. Todo funkeiro era Acapulco, mano. Era, agora não é mais tão da hora. Mas no comecinho ainda, mas quando não tinha muito uma condição que cê vive os bagulhos mais da hora mesmo. Acapulco é Guarujá, não é? É. Mano, todo final de ano era o rolê, era lá, fi. Mano, lá era, cê é louco, era zica, viado. Nunca fui pra lá. Nossa, mas conheceu lá, né, VK? Nós vivemos lá, né? Era bom demais, era bom demais. Nós vivemos, né? Mano, só usa o filtro seu do VK. Acho que é dele, né, o filtro? É, ele lançou primeiro, mas é meio dele. Mas ele lançou primeiro sozinho, na miúda, né? A gíria era nossa, mas tá bom, né? Mas tá bom, né? Vamos que vamos. Quatro anos foi a segunda tatuagem, mas tá bom, né? É, não tá vendendo, mas tudo bem. Mas o VKzinho que lançou, a voada, a gíria, os bagulhos, nós que lançou. A gíria é dele? É, nós que lançou, tipo, não é, VKzinho? Nós que trouxe pra banca. O Gordinho pegou os bagulhos também, fala. Foi pegando. Qual que é a gíria que vocês... Do VK, aula meu sócio. Anima. A aula meu sócio. Anima é bom. Anima, filha.